Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente já chegou um pouquinho mais cedo, né? O bom dia da minha introdução, acho que tá valendo bem, né? Tem até um solzinho vindo aqui em mim, gente. Primeira vez que eu tô fazendo essa entrevista um pouquinho mais cedo é porque a nossa entrevistada de hoje, ela mora, ela tá em Paris e o fuso horário lá, acho que são cinco horas a mais. Então a gente, eu fiz questão de colocar a nossa entrevista um pouquinho mais cedo pra poder atender e ter ela aqui. Luísa Ariel, gente, eu tô tão feliz que a gente vai bater esse papo com ela porque a gente vai falar de tantos assuntos. Além da capa da sex, ela fez a capa da sex agora, no mês passado, de abril de 2022 e tem muita polêmica. Eu já vou adiantar pra vocês, a nossa entrevista, ela já começa polêmica. Primeiro que Luísa é a primeira mulher trans não redesignada. Que está, que fez a capa da sex. A sex tem 20 anos de existência e é a primeira vez que uma mulher trans não redesignada é a capa da sex. A gente vai falar disso, a gente vai, lógico, a gente vai falar dos bastidores do ensaio da vida dela lá em Paris. Sei que ela tá doida pra voltar. Eu tenho conversado muito com ela, a gente se fez uma chamada ontem também pra se conhecer um pouquinho, adiantar as coisas da entrevista. Tenho certeza que vai ser muito bom. A gente tá chegando aqui quase na reta final das nossas entrevistas aqui, da nossa terceira temporada. Amanhã é o último dia, tá? Amanhã é o último dia que a gente vai fazer as entrevistas. Temos duas entrevistas marcadas. Eu tenho certeza que a gente vai fechar aí com chave de ouro e vai ser bom demais. Vai ser muito, muito, muito bom. Eu espero vocês comigo aqui amanhã também, tá? Porque garanta pra vocês que vai ter entrevista boa. Deixa eu ver se a Luísa aqui já tá aqui. Amo. Lindeza! Só esperar ela aceitar aqui. Já mandei a solicitação pra Lu. Oi, maravilhosa! Oi, meu amor! Mulher, você tá linda demais! Obrigada! Perfeita! Eu amei! Primeiro que eu já gostei dessa foto aí atrás, tá? Gostou, né? Meu amor, que tudo! Que tudo essa capa! Meu amor, você tá bem? Tô ótima, 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 ótima. Que bom! Tô um pouquinho nervosa, mas tô bem. Aqui, ó. Relaxa, relaxa. Tô até relaxando. Por favor! Saúde! 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 Aqui você tá em casa, você fica à vontade. Tô em casa. É, porque aqui a gente, a gente, com mais vontade, você quiser ficar assim que a gente gosta. A gente vai fazer uma entrevista divertida pra se contar a sua história, contar a história da sexy. Sim. E eu tenho certeza que tem muitos bastidores aí. E eu quero te dizê-lo o quanto que eu tô feliz de você ter aceitado fazer essa entrevista com a gente. Você tá quentinha aí na banca, né? Porque a revista ainda tá nas bancas de alguns lugares ainda do Brasil. Sim. Apesar de alguns lugares esgotados já, que eu sei. Mas é fresquinha aí pra você contar a sua história da sexy. Você mora... Você tá em Paris, né? Isso. Eu tô em Paris, mas eu sou natural no Rio Grande do Norte. Mas eu moro no Rio de Janeiro já... Vai fazer 11 anos. E... E agora, no momento, eu tô em Paris. Olha, você sabe que eu... É em Natal que você nasceu? Isso. É em Natal. Você sabe, Lu, que eu fui pra lá uma vez. Quase que eu não voltei pra casa mais. Gente, o meu marido é apaixonado. Do por Natal. A gente foi fazer um passeio lá, umas férias lá. Ele ficou assim, não, não quero mais voltar. Tipo, vamos comprar uma casa por aqui. Entendeu como é que é? Porque, realmente, lá é muito, muito gostoso. Muito. É demais. Eu tô só louco pra voltar. Tem umas fotos lindas que eu fiz lá. Fui pra um resort, sabe? Super fino. Deixa eu só abaixar um pouquinho mais aqui. Fui pra um resort e aproveitei praia e um pouco da piscina de tudo lá. E foi um espetáculo. Foi bom demais. Sim. Olha, você sabe que da sua história, teve um estouro aí, um pouquinho antes da capa da sexy, Lu, que foi aquela capa da hoax. Sim, isso. Me conta daquele ensaio, porque aquilo é belíssimo. Então, como algumas pessoas também vêm me perguntando como é que foi, como é que surgiu. Deixa eu explicar. Surgiu da seguinte forma. Eu não fiz o ensaio já com o intuito de sair na sexo, até porque eu nem imaginava que, como uma mulher trans, como eu, poderia sair, por ser uma revista que é direcionada somente a mulher cis, né? Então, eu fiquei tipo assim, quando eu recebi essa notícia. Então, primeiramente, eu fiz a hoax com meus agentes, tudo direitinho. E aí, através desse ensaio que eles mandaram, né? Para as pessoas lá da sexy, que eles já tinham falado com eles. E eles falaram assim, não, ela tem algum ensaio no artístico? Tipo, eu quero ela, né? E aí, eles dois conversaram tudo direitinho. E aí, o que aconteceu? Esse convite de eu sair. Entendi. O seu ensaio da hoax foi na Torriei, seu, né? Isso, na Torriei. Foi durante a noite. Riqueza maior não tem, né, mulher? Não, não. Eu ajudei... É como eu falo, né? Eu ajudei a iluminar ainda mais Paris, né? Com o vestido dourado. Uma coisa assim, tipo... Extremamente à vontade, porque eu fiquei realmente à vontade mesmo. Porque quem me conhece sabia que, tipo, eu queria já ter feito esse ensaio. Eu queria ter feito ele em Londres, né? Mas tudo acontece da forma que tem que acontecer. Quando eu decidi fazer o ensaio aqui, que a minha roupa já estava aqui comigo, e eu não consegui ir pra Londres, eu falei, não, a torre tava até azul, né? Tava azul, não tava amarela. Pois dias antes, acho que, se eu não me engano, acho que dois dias antes, ou um dia antes, a torre ficou toda dourada. Então, tipo assim... Então, é o sinal... Parece que você é programado pra você, né? Isso. Eu falei, não, é o sinal. Entendeu como é que é? De que tinha que ser aqui, não tinha que ser em outro lugar, né? Então, tipo... Eu falei, não, é isso. Que tudo... Não, o ensaio é maravilhoso. Foi, então, por causa do ensaio da Hoax, que a Sérgio... Isso. Que olhou e viu ali que tem uma modelo maravilhosa que poderia consumir. Isso. A Sérgio, até então, o Lu, sabia que você era trans? Não, eles não sabiam. Eles não sabiam. Te chamou pela beleza mesmo. Isso, isso, isso. Porque, tipo assim... Tinha algumas matérias já, né? Falando um pouquinho de mim, isso aqui e do outro. Também fui comparada com a Malá Veneno, né? Tipo, do século 2021. Tipo, uma coisa mais exuberante, né? Tipo assim, na época de hoje. Até porque na época que ela era, tipo assim, era uma coisa, assim, extraordinária, né? Então, fui comparada com ela também nas matérias, né? E foi muito bonito, entendeu? Porque eu gosto. Eu não gosto só de ser comparada, ter inspirações de mulheres cis. Eu também gosto também de tirar inspirações de outras trans, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que admirar as outras também. A gente não tem que só pensar em si, na gente própria, entendeu? Como é que a gente tem que pensar também nas outras, tirar inspiração, tá entendendo? Sabe? Tipo, e foi maravilhoso. O ensaio da Sexy, depois que você assinou o contrato com a Sexy, também foi feito aí em Paris? O contrato teve que vir... Isso, mandaram pra mim por e-mail. E aí o meu fotógrafo teve que assinar, né? Eu também tive que assinar tudo direitinho pra poder mandar pra eles novamente, escaneado, com a minha assinatura, pra poder dar tudo certo. Entendi. O ensaio que foi a capa, que foi o que saiu, que foi publicado na Sexy do mês passado, também foi feito aí, né? Isso, foi no mesmo dia. Perfeito. Foi no mesmo dia, porque primeiro... É, primeiro eu fiz esse ensaio na rua, né? Até porque, tipo, já tava com um tempo de chuva, eu ia fazer ele depois. Só que, tipo, tava o sol maravilhoso durante a tarde. Quando foi anoitecendo, tipo, umas 5 horas, 6 horas, escureceu, tipo assim, ficou aquela coisa feia. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu tinha confirmado com as pessoas que alugam a Ferrari aqui, né? E tava me esperando, isso aqui no outro do nada. Quando eu cheguei lá, o cara não tava. Meu Deus. Da Ferrari. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Não, tem que aparecer. Aí eu fui, desci mais umas ruas embaixo. Quando eu cheguei embaixo, tinha 4 Ferraris e uma Lamborghini. Eu quase fiz uma Lamborghini porque era dourada. Eu falei, não, mas é um dourado esvelhecido. Eu tô com um dourado, acho que não vai falar uma proposta tão... Então, assim, eu tenho que sobressair, né? Então, vai o carro. E aí, quando eu peguei o carro, caiu uma chuva. Uma chuva. Meu Deus. Que foi só o tempo. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu já tenho até um stories aqui, no meu salvo ainda. No meu telefone. Que é onde eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Comecei a chorar. Aí eu falei, não, não posso chorar, não. Tipo, estraga a cadeira, a viagem, tudo, né? Isso, isso. E a minha amiga já me esperando lá, os fotógrafos também já me esperando lá, entendeu? Como é que é que ela me auxiliou pra poder, tipo, fazer os making of, os vídeos, né? Com o telefone. Enquanto ele tava me fotografando. E aí, quando eu cheguei lá, ele só levantou o cabo do carro. Pronto. Não tava mais chovendo. Eu falei, gente, tem que ser. Então, eu vou me entregar, eu vou dar de tudo, entendeu? Como é que é. E eu não vou ter vergonha de nada. E, tipo, assim, tava frio, né? Tava frio, mas eu não tava com um pingo de frio. Não, você tava ansiosa, nervosa. Ansiosa, sabe? Tipo, muito gostosa mesmo, entendeu? Porque eu gosto, realmente, de causar. Teve uma hora que a gente não conseguia mais, tipo, fazer mais as fotos. Porque era muita gente. Era muita gente querendo tirar foto comigo. Muita gente atrapalhando pra poder tirar foto. Entendeu como é que é. Então, tipo, assim, foi bem complicado no final pra poder fazer as fotos na rua. E aí, a gente foi e depois fez um ensaio no apartamento onde já tava certo de ser feito. Uma curiosidade minha. Na sua capa e no seu ensaio tem um monte de rosas vermelhas. Por que que tem as rosas no meio, ali, no caminho da alegria, ali, na sua bunda? Então, é um tic-toc, lá, 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 né? O Jardim do Éden. Ali é o Jardim do Éden, onde as pessoas vão, né? Se maravilhar. Elas vão ser felizes ali, né? Naquele jardim. Vão, vão. Pode ter certeza. Não, demais, demais. O ensaio em si, outra curiosidade sobre o que foi publicado. Mesmo quando a sexe soube que você era uma mulher trans, só teve peitinho. Não teve o nu frontal do ensaio. Então, o que que aconteceu? Não, não foi combinado. Por mim, por mim, eu, que nem eu falei com meus agentes, mandei as fotos pra ele, né? Pro meu agente. Quando eles perguntaram, ah, tem mais fotos pelada. Quando eles viram com a... Porque, tipo assim, eu fiz primeiro com a lingerie. E no finalzinho, eu já tava pelada, né? Falei, ah, vamos fazer mais algumas fotos, entendeu? Portanto, não foi tantas fotos que eu fiz realmente totalmente pelada. E eu sou muito criativa. E eu falei, ah, faz assim, faz assim, faz assim, aquilo, outro. E aí, foi indo, foi dando certo, tá entendendo? Então, não foi nada... Essas fotos você mandou pra sexe. Isso. Não, primeiramente, eu mandei pro agente. Eu não tenho contato, tipo, eu não tive contato com eles. Perfeito. Então, foi todo com o meu agente, né? E aí, depois, quando eu mandei essas fotos, eu mandei também as fotos realmente pelada, entendeu? Tipo, como vinha o mundo, né? E que ele já tinha até falado. Só que eu não sei se eles não acharam interessante no momento de colocar, tá entendendo como é que é. Mas as fotos estão lá, entendeu? Então, tipo, vai ter segunda edição. Por onde já, assim, fiquei sabendo. Vai ter segunda edição. Quero te perguntar um monte de coisa dessa segunda edição aí, que eu já tô curioso. Mas deixa eu tirar mais dúvidas. Porque a gente sabe, Lu, que na história da sexe mesmo, algumas meninas trans já saíram na capa. Roberta Close já fez ensaio. Teve a Samara Vinter há uns 3, 4 anos atrás. Porém, todas elas já tinham feito a cirurgia. Então, você é a primeira mulher trans na história da sexe a fazer uma capa onde que você ainda não é redesignada. Isso, isso. Isso é épico. Isso é épico. E eu tô assim, eu fiquei muito, muito contente, sabe? Depois que eles aceitaram. Porque no início, tipo, teve aquela coisa deles falarem assim, sabe? Tipo, dá um tempo pra poder responder, entender como é que é. E eles verem realmente, tá entendendo que, tipo assim, não, é uma menina bonita, tá entendendo. Então, vamos colocar. E aí, eles queriam, tipo assim, eu mandei um texto, tudo direitinho, as perguntas, tudo certinha, né? E respondi tudo direitinho. E eu vi que eles tinham tirado, tipo assim, a mulher trans. Mas aí, depois, eles foram lá... No texto. No texto da revista. Isso, isso. Aí, eu falei, não. Se for dessa forma, eu não quero. Eu não quero porque... Eu não quero vender uma coisa que eu não sou. Tá entendendo? Até porque eu sou muito bem... Muito feliz comigo mesma. Eu me aceito do jeito que eu sou. Antigamente, eu tinha uma outra cabeça, né? Mas hoje, eu tenho uma outra cabeça. Uma cabeça mais de mulher. E eu sei que, tipo, não é um órgão, entendeu? Que até porque é um órgão genital que tá escondido. Tá entendendo como é que é? Então, tipo, isso não vai me definir se eu sou uma mulher ou se eu sou um homem. Entendeu como é que é? Então, tá ali escondido. A gente não anda pelado. Pras pessoas olharam pra você e te identificar pelo órgão genital, né? E sem contar também, né? Que, tipo, as pessoas... Os homens, né? Tem muita curiosidade de ver uma mulher assim, entendeu? Saber que tem um algo ali a mais, tá entendendo? Não deixa de ser um homem. A curiosidade vai muito além de ver a foto, né, Lu? Muito, muito além. Muito além. É. Mas uma pergunta. Então, se a sexy falasse assim, ô, Luísa, a gente não vai falar que você é trans. A gente vai te anunciar como uma mulher cis. Não sairia. Você te deixaria? Não? Não. Não. Entendi. Isso é ótimo. E você tá certíssimo. Não porque, tipo assim, eles estariam usando a minha imagem, entendeu? Como é que é. Então, as pessoas não iam saber, tá entendendo, tipo assim, se eu concordei com aquilo, se não, tá entendendo. Iam estar comprando aquilo dali que foi colocado, né? Então, tipo assim, não é uma coisa que fica legal. Era uma mentira. Até pros... Justamente. Pros leitores, né? E é aquilo que fala. Mentira tem perna curta, né? Mentira tem perna curta. Então, não é uma coisa que, tipo, sabe, faz parte de mim. Entendeu? Sabe estar mentindo. Eu sou isso daqui. Gosto de mim quem gostar. Apesar desse ensaio ser um ensaio sensual e você não ter feito o nu total, eu tô sabendo que vem um babado novo aí, junto com a sexy novamente, pra fazer o ensaio mostrando tudo. É verdade? Tudo. Como vinha o mundo. Isso vai parar o Brasil, tá, Luísa? Vai. E é o que eu mais quero. E é o que eu mais quero. Porque, tipo, já quem tá na chuva é pra se molhar, entendeu como é que é? Então, acho que... Um conselho também que eu dou pra outras meninas como eu, né? Que eu sei que existe muito preconceito. Existe muito preconceito. A gente passa por muitas coisas, sabe? Mas debaixo dos bastidores, a gente sabe que é um preconceito, tem ali em frente de algumas pessoas, mas por trás ali é totalmente diferente. Tá entendendo? Tipo, eu vou pras boates, baladas aqui no outro. Às vezes, quando eu exagero demais, quando eu rebolo demais, entendeu? Como é que é? Então, tipo assim, que dá um entender, dá um... Deixa uma deixa, né? Deixa uma deixa. Então, tipo assim, alguns chegam pra poder falar comigo e outros não. Mas os que percebem, que eu não vou falar pra você, que tipo assim, ah, eu sou imperceptível. Não. Eu não sei a sua cabeça, eu não sei o seu olhar. Entendeu como é que é? Então, eu não tô me vendo de fora pra poder ter essa certeza. Então, tipo assim, meu telefone é eu sair da festa. É eu sair da festa. As pessoas têm vergonha de falar com você, mas depois de todo mundo que te procura, né? Justamente. Então, é uma hipocrisia, tá entendendo como é que é? Que eu não tenho que pagar por eles por isso. Eu tenho que ser feliz. Entendeu como é que é? E isso mostra, entendeu como é que é? Que eu não sou menos, entendeu, do que eles. Eu sou mais, tá entendendo? Porque depois ele vai me procurar. Entendi. Tá entendendo? Então, tipo... Então, é uma coisa que eu deixo, assim, pra todas. Não tenha vergonha do que você é. Preconceito, a gente vai passar em qualquer lugar, não só por a gente ser o que a gente somos, entendeu? Às vezes por conta de uma roupa, tá entendendo? Então, tipo, por diversas coisas. Por diversas. Isso é verdade. Não só por que a gente somos uma mulher trans. Isso é verdade. Completamente real o que você tá falando, Olu. Só pra deixar registrado, eu até te mandei a foto da capa na história da sexy. Teve uma edição especial em 1998 com a Andréia Ribeiro, que ela era uma mulher trans não redesignada e posou na sexy mostrando tudo, 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 tudo. Porém, foi uma edição especial em 1998. Sim, sim. Tem muitos colecionadores que não lembram desse babado. Se a gente soltar isso em 2022, um ensaio, com essa temática, isso vai ser uma loucura. Eu te garanto que vai ser uma loucura. Seja uma edição especial da sexo, seja na capa. Você vai parar o Brasil aqui. Eu, tipo assim, eu quero realmente que venha acontecer isso realmente, entendeu? Como é que é? Até mesmo pras pessoas pararem um pouco mais desse tal, desse preconceito, entendeu? Como é que é? Portanto, as minhas revistas já saíram quase todas. Em quase todos os lugares você não consegue mais nas capitais grandes você conseguir encontrar a revista. Então, esperando a segunda remessa. tá entendendo como é que é? Então, tipo assim, eu quero que realmente aconteça, porque vai ser tudo. Vai ser maravilhoso, vai ser um TikTok, lá, 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 entendeu? Vai ser um TikTok, lá, 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 um tchau, ai, entendeu? Tô no Jardim do Éden. Como que você imagina esse ensaio, Lu? De exposição mesmo. Como é que você imagina pra ser algo épico? Como é que você pensa em produzir esse ensaio novo? Mostrando tudo. Então, esse ensaio novo, né, eu penso da seguinte forma. Eu sempre gosto de coisas temáticas, né? Eu fiz de lingerie, mas foi uma lingerie totalmente diferente. Eu, tipo, esse foi meu segundo ensaio, tipo, meu segundo ensaio fotográfico que realmente, né, tipo assim, eu vim fazer. Não, segundo não, terceiro. Porque eu fiz a primeira vez com o mesmo fotógrafo que fez isso agora, que é o Guido Galvão. Eu acho que foi em 2017, 2018. Não tô lembrado agora muito bem direitinho. E depois eu fiz, novamente, em São Paulo, que eu me esqueci o nome dele, eu acho que é Ricardo. Fiz em São Paulo. Que eu fiz, como se fosse, perto do meu aniversário, eu fiz esse ensaio. As pessoas até pensavam que era meu aniversário. Porque, tipo assim, eu comprei bolo, muitos doces. Eu tenho no meu Instagram também que é a foto da roupinha também, que eram os ursinhos carinhosos. O sutiã era o ursinho carinhoso, né, rosinha. Então, tipo assim, foi como uma festa de criança. Entendi. Muito doce, balão, tudo que tinha direito, eu fiz, né? Então, esse ensaio agora, eu não quero falar muito, entendeu? Porque é babado, tá entendendo? Mas, eu gosto, o que eu vou deixar aqui é o que eu gosto do ensaio temático. Entendi. É pretensão? Eu não sei... Vai ser babado. Vai ser, tipo assim, um temático fino, classe, entendeu como é que é? Uma coisa clean, tá entendendo? Vai ser uma coisa, assim, totalmente diferente. Você acha que tem que ter foto excitada e não excitada? Ah, eu prefiro excitada. Porque tem que mostrar o que também é bonito, né, meu amor? Justamente. E eu prefiro excitada, né? Não! Isso vai estourar muito. Eu tô contando os dias já. Eu quero excitada. Porque excitada é uma outra coisa, né? Você já tá vendo ali, o barfure, o tiktok, tá entendendo? O lá, lá, lá. E aí, eles já ficam com água na boca, entendeu? Como é que é, então... E, ó, eu vou falar pra você, tá? E não é só homens, não, viu? Tem muitas mulheres também, tá? Que me procuram. Uau! Muitas mulheres. Muitas. Sabe? Eu, no meu dia a dia normal, se for numa festa, com uma amiga, ou algo do tipo, tá entendendo como é que é? Ou alguma conhecida, se eu estiver já na cachaçinha, entendeu? Eu... Amo quando tá na cachaçinha. Isso. E, tipo assim, eu beijo, tá entendendo como é que é? Não sou lésbica. Sou lésbica, tá? Agora, quando é a trabalho, um job, né? Uma coisa assim, um buque rosa, entendeu? Aí, sim, eu, tipo, não tenho... Não tenho nada que eu não faça. Entendeu? Perfeito. Me entrego completamente. Ô, Lu, na sua festa de lançamento, aí, em Paris, da revista, você me contou ontem na nossa conversa que você ficou um pouco chateada com as suas amigas de não comparecerem ao evento que você chamou. Isso foi meio que uma falta de apoio a você, tipo assim, a falta de apoio das meninas da mesma comunidade nossa que não estavam te apoiando no evento que você pediu? Isso, isso mesmo. Tipo assim, o que eu senti foi uma falta... Primeiramente, que o que eu tinha contratado, que eu tinha acertado, entendeu como é que é? Com a dona do estabelecimento, eu já não fui de conforme eu tinha falado, entendeu? Porque ela usou realmente, tipo assim, de mal-fé, porque eu não sei falar o francês perfeitamente, né? Mas eu entendo, entendeu? Então, tipo assim, ela usou aquilo dali naquele momento ali, né? E, tipo, eu tava também com um amigo meu, que vem me ajudando em muita coisa também, tá? Que o nome dele aqui é Henrique, maravilhoso. E, tipo, ele também, tipo assim, viu que tava sendo, tipo assim, que ela tava fazendo pilotragem, tá? Entendendo? Então, mas enfim, eu cheguei lá, fiz o que deveria ter feito, tudo direitinho. Muitas pessoas, entendeu como é que é que eu convidei, não foram, né? Tipo assim, eu tinha mandado mensagem antes pra poder confirmar, Porque era um jantar que eu já tinha acertado pra todo mundo, entendeu como é que é? Ninguém pagou nada, entendeu? Tipo assim, eu quis fazer uma coisa realmente mesmo pra todo mundo ali, entendeu? Como é que é com que eu convivia, com as pessoas que eu também não convivia, mas que também tem carinho por mim, tá entendendo como é que é? E... Você tava empolgada, né, Lu? Era a sua festa, é como se fosse uma festa de aniversário sua. Você queria a companhia das pessoas pra celebrar esse grande momento que foi a capa da sexy, né? Isso, isso. Entendeu como é que é? Então, o que eu senti, tá entendendo como é que é? Não foi nem nada demais, sabe? Tipo assim, inveja, esse tipo de coisa, porque tá longe de eu pensar nesse tipo de coisa, porque eu não sei o que tá na cabeça das pessoas, tá entendendo como é que é? Mas eu não senti o apoio que eu deveria ter tido, tá entendendo? Tipo assim, não só por mim, tá entendendo? Pela nossa classe, entendeu como é que é, sabe? Pelo que... Se fosse até uma outra pessoa, tá entendendo como é que é? Eu mesmo tinha, tipo, tinha me compadecido, tipo, sabe? Fazer uma coisa, fazer outra, peraí, não. Tá entendendo como é que é? Vamos organizar mais, entendeu como é que é? Vamos, tipo assim, vamos dar aquela coisa ali, tá entendendo? Porque eu tinha preparado o discurso, tá entendendo, sabe? Pra poder falar, não tive a oportunidade de falar, tá entendendo? Justamente o que eu queria falar, que eu vou deixar até um pouquinho aqui, era que, tipo, eu tava muito feliz, né? Como estou ainda, e não no dia da festa eu tava muito estressada, realmente, estressadíssima, mas consegui fazer o que eu deveria ter feito. O que eu queria falar no dia da festa é que, tipo, que hoje tava sendo eu, né? Hoje, no momento, é a minha vez, tá entendendo? mais que amanhã ou depois, poderia ser a vez de cada uma dali que tivesse ali, tá entendendo como é que é? Sabe? Então, tipo assim... E você tem que apoiar do mesmo jeito, né? Justamente, justamente, tá entendendo? A gente tem que apoiar as outras pessoas, assim, porque se a gente não apoia, né, as amigas, até mesmo que não é amiga, entendeu? Eu tô falando pela nossa classe, né? Independente de amizade. Se a gente não apoia, se a gente não tem admiração, que nem eu falei antes, eu não só me inspiro em mulheres cis, eu também me inspiro em mulheres, né? Trans, tá entendendo? Porque é da onde é a minha essência, entendeu? Sei que eu vim de uma mulher e eu me transformei, né, em uma mulher, mas não significa que eu tenho que, tipo, ou querer ser mais do que uma mulher, tá entendendo como é que é? Tipo, não. Eu tenho... Não tem competição. Não tem. Tá entendendo como é que é? Não tem isso comigo. Por mim, eu queria que minhas amigas saíssem que nem eu, tá entendendo, sabe? Saíssem do jeito que eu gosto de sair, com sutiã, assim, com os peitos na garganta, entendeu? Que vai chamando a atenção, cabelão de quase um metro, um cabelo quase, me bater na bunda, mostrar muito o tamanho do meu cabelo. Amo. Eu falo que é o cabelo que gosta do cu. Isso. Tá vendo? Então, tipo assim, eu gosto dessas coisas, sabe? Então, tipo assim, por mim, minhas amigas todas sairiam assim comigo. E vão me causar. Sim. Entendeu? Sabe? Então, é isso que eu gosto. Então, não existe isso. Por essa decepção sua aí da festa de Paris, logo, logo, você vem pro Brasil e faz aquela festa que aqui o negócio vai acontecer melhor, eu acho, hein? Vai. Vai. Tem pretensão de fazer uma festa no Brasil? Então, eu não sei ainda quando, porque, tipo assim, meus objetivos aqui, né, são maiores, entendeu? Como é que é, no momento, do que, não vou falar, tipo assim, não é que seja maior, mas a minha prioridade, no momento, é a minha estabilidade financeira, entendeu? Como é que é. Então, tipo assim, talvez eu consiga ir, como eu às vezes, talvez não, tá entendendo? Então, tipo assim, se... Eu não quero deixar muitas coisas, assim, sabe, abertas pra poder dar as coisas a tudo certo, tá entendendo? Pode acontecer naturalmente. Isso, tá entendendo? Então... Quem sabe você venha ao Brasil pra fazer a segunda edição ou uma outra revista, né? Tem tempo ainda, né? É, outra revista eu não posso ainda, né? Por ter o contrato, então, eu não posso fazer ainda durante um ano, eu não posso fazer nada que seja concorrência a posar ou qualquer coisa, tá entendendo? Que seja pra outra revista. A gente espera mais um pouco pra você também fazer a capa da Space Fire. A Space Fire também é tudo aqui no Brasil. Sim, sim, sim. Eu fiquei sabendo. Vamos já colocar pro ano que vem nessa agenda porque a gente quer mais uma tudo capa, quer capa de site. Com certeza, com certeza. Com certeza. Ô Lu, você tá em Paris há seis meses, eu sei que há alguns anos atrás também você já morou em Paris. Você tá fazendo o que em Paris? Então, eu tô fazendo aquele verdadeiro book rosa. Né? O book rosa no Jardim dos Sonhos. E tem aquelas rosas pra ajudar, né? Isso, tem aquelas rosas ali pra ajudar, ó. Ô Lu, você vê a Europa, sabe o que eu sinto? Porque a gente acompanha muitas meninas, principalmente as meninas trans, parece que existe um sonho europeu pra trabalhar como acompanhante que é o que ganha mais, que tem mais valorização. Esse era o seu objetivo de ir pra aí? Então, não vou falar que não era o meu objetivo porque pra eu exercer a minha profissão aqui é um pouco mais complicado, né? É até mesmo complicado pra gente, tipo, fazer o book rosa aqui quando a gente não conhece, quando a gente não tem um conhecimento, entendeu? Quando a gente não tem uma ajuda. Então, isso até é um pouco complicado também, né? Então, em questão de eu vir pra cá pra poder trabalhar de outra coisa, como eu sou cabeleireira, eu tenho um salão de beleza no Brasil, na realidade, eu até agora fechei e vendi tudo porque quando eu falei, eu falei, não sei quando é que eu vou voltar, né? Já foram dois salões que eu fechei e vendi tudo. Todo completamente completo, tudo direitinho, com máquina de bronze, que eu adoro, marquinha, eu tô aqui, mas depois de amanhã eu já quero fazer a marquinha porque já tá apagada. Eu gosto daquela coisa assim de andar, entendeu como é que é? E marquinha é brasileira, né? Brasileira tem que ter uma marquinha. Eu já ando aqui na rua, as pessoas já me veem, você fala assim, sei Brasília, sei Brasília, eu digo, sei Brasília, entendeu? Sabe? Então, tipo assim, o meu intuito realmente pra cá, eu não vou pedir. Tipo assim, ah, eu vou pra lá porque eu vou trabalhar de outra coisa. Não, eu vim pra cá sabendo que eu ia trabalhar da seguinte forma. Entendeu como é que é? E tipo, e foi isso. Tá entendendo? Qual é a diferença do homem europeu e do homem brasileiro na questão do seu cliente? Qual é a maior diferença que você vê entre os dois? Então, a diferença é que tipo assim, eu posso falar como da seguinte forma. Aqui, eles são muito mais educados, entendeu? São muito mais educados, então isso, isso, e são muito mais generosos, entendeu? Como é que é. No Brasil, em todos os sentidos, né? Em money, em dar presentes, entendeu? Como é que é de chegar com champanhe, com rosas, entendeu? Então, aqui eles são mais assim, sabe? Mas no Brasil também tem esses homens desse jeito, entendeu? Mas só que é uma coisa mais restrita, sabe? Tipo assim, às vezes ele tem um pouco de vergonha de chegar da forma que os outros chegam aqui, tá entendendo como é que é. Mas, tipo assim, de preferência, eu não vou falar pra você, ah, eu prefiro o homem de tal país, eu prefiro o homem de tal canto. Não. Eu prefiro o homem que seja educado, que me trate como tal, entendeu? Como é que é que me respeite, porque respeito tem que ser múltiplo, entendeu? Se você me respeita, eu vou te respeitar, tá entendendo? E vice-versa, entendeu? Entendi. Então, a minha preferência de homem é essa. Entendi. Educado, elegante. Ô Lu, é uma curiosidade minha, você respondeu. A outra revista que você falou, a Spice. Ah, o Yuri que faz a Spice, o Yuri é maravilhoso. Ei, Yuri! Olha, já estão de olho em você, você tá vendo, né, Lu? Pois é, pois é, já estão de olho. Amo. Ô Lu, vai ser tudo, vai ser tudo, eu saí nessa revista também. Vai fazer recorde de capa. Ô Lu, eu vou te fazer uma pergunta íntima, você me responde se você quiser, porque eu sou curioso pra frente mesmo, tá? Não, mas aqui eu tô pra poder responder tudo mesmo, eu gosto. No seu trabalho aí, você como uma mulher trans não redesignada, normalmente você atende mais homens ou mais mulheres? Então, aqui, né, tipo assim, atendo mais homens. Não sou mais homem. E nessa média, quando você atende homens héteros, né, héteros, você é mais ativa ou mais passiva? Cara, eu sou... Se vim é 10, vamos botar assim, se vim é 10, 8, entendeu como é que é? Eu sou ativa. É muito que eu imaginei. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que que outros também não, umas vezes, outros vêm pra poder conversar, tá entendendo? Tirar um pouquinho daquela coisa, daquela frustração que eles, às vezes, tem dentro deles, entendeu como é que é? Então, tento conversar com eles. No Brasil, eu converso mais, porque eu falo no idioma, né? Você domina melhor, né? Eu converso mais. No Brasil, eu tenho clientes que saem comigo que não fazem nada comigo, entendeu? Porque tá com você. Tá comigo, entendeu? Como é que é, sabe? A gente conversar, falar do esposo, esse tipo de coisa. Mas a realidade aqui na Europa, entendeu? Até mesmo no Brasil, porque no Brasil, quando eu vim pra cá em 2018, que eu voltei, eu nunca trabalhei no site. Quando eu comecei a trabalhar no Rio, em janeiro, quando eu cheguei, eu cheguei com 17 anos, fui 18 no Rio, e comecei trabalhando na rua, né? Então, era uma coisa assim, tipo, de louco, muito difícil, muito, sabe? Mas eu tinha, morava com uma pessoa que tipo, que era da minha cidade, que me ajudava também, entendeu? Como é que é? Então, eu tinha um certo apoio, sabe? Eu não era totalmente sozinha. Quando a gente trabalhava, a gente trabalhava juntas, sabe? Então, tipo, a gente tinha essas coisas assim, mas não deixava de ser perigoso igual, né? Mas, tem muitos clientes, entendeu como é que é? Que é como eu falo, tipo, tem diversos, e do que você imaginar, de loucura, entendeu como é que é? Aqui tem, sabe? Sobre essa curiosidade, que você, no caso, é 80% mais ativa, você sente, aí, na Europa, que os seus clientes aí, os europeus, eles valorizam, porque você é uma mulher, né? A única diferença é que você tem o órgão masculino. Tem aquela sexualização, que você é uma mulher completa, bem dotada. Sim, sim. É o que eles... Pra eles, eu acho que é o ápice da perfeição. Da perfeição, entendeu como é que é? Justamente. Justamente. No Brasil, como eu tava falando, no Brasil, depois que eu voltei, né? Tipo assim, que eu vim pra Europa, que eu trabalhei em site, que a primeira vez que eu trabalhei em site foi aqui, né? Que aqui a gente não trabalha na rua, né? Então, depois, quando eu voltei, depois de um tempinho, que eu tinha montado no salão de novo, aí eu falei, não, vou anunciar. Anunciei. Foi onde eu comecei a trabalhar no site, né? Tipo, ter uma qualidade, tipo, de atendimento melhor do que na rua, tá entendendo? E é onde eu fiquei, eu fiquei assim, pânico, porque eu falei, não, gente, peraí, o povo fala que no Rio de Janeiro, os homens são extremamente ativos. Entendeu como é que é? E não é isso. Entendeu? Não é isso. E depois da pandemia, vou falar pra você, não sei se morreu muito velhinho, entendeu como é que é? Se morreu, se morreu as pessoas um pouco mais de idade, que, gente, tinha pessoas que vinham, que mentiam a idade, entendeu como é que é? Que, tipo assim, não vou falar que tinha 14 anos, entendeu? Porque eu pedia identidade, porque isso daí é uma coisa que, tipo, poderia me prejudicar, entendeu? Mas, tipo, às vezes tinha pessoas que me mandavam mensagem, falando que tinha 15, entendeu? 16, tá entendendo como é que é? Mas tinha muitas pessoas de entre 18 a 23 anos de idade, que eu fiquei assim, falei, gente, Sabe o que é que parece, Lu? Que no meio da pandemia, nesses dois últimos anos, essa idade, não tinha festinha pra ir, não tinha festinha pra ver as meninas e ficar e transar. Então, por isso que a solução foram as meninas mesmo, a quem fazia acompanhante. Sim, sim. Outra curiosidade, qual foi, falando de Aqué, qual foi o maior cachê que você recebeu de algum cliente? Quero números. Tá, então, o primeiro, né, foi no Rio de Janeiro, foi um cliente, aonde, ele, assim, tipo, se apaixonou por mim. eu sou conhecida como Luiz Ariel, tenho essa sereia, botei meu nome Luiz Ariel, né, nunca pensei de ficar com cabelo vermelho, como eu era antes, né, e ele falou pra mim assim, ele falou, você tem coragem de pintar o cabelo de vermelho? eu tenho um fetiche em uma mulher de cabelo ruivo, e tipo, você seria tudo. Eu falei, quanto você vai me pagar por isso? Porque tá mexendo com o meu cabelo, tá mexendo, né, com a minha identidade, que é uma das coisas que eu mais amo. Aí ele falou assim, você não precisa se preocupar. E eu sabia que ele era uma pessoa que realmente tinha dinheiro, entendeu como é que é? Sempre tava ali comigo, sabe? Não fazia quase nada, entendeu? Então, ele era generoso comigo, ele me dava o cartão de crédito dele, nunca passeia mais do que eu merecia. Ele falava, vai lá, tá aqui a senha, tira, entendeu como é que é? Tire quanto você achar que você merece. E eu tirava sempre, sabe? Então, pelo acontecimento que teve, que eu não quero citar o que foi que aconteceu, ele pediu uma ajuda a mim, né, e aonde ele tinha pagado minhas passagens, passagens dos meus cachorros, pra poder eu ter ido pro Rio de jantar, pra poder sair do Rio, pra poder visitar meus pais em Natal. Quando ele me pagou tudo isso, acho que foi com os três dias que eu tava lá, ele falou assim, olha, tô precisando da sua ajuda, e como você voltar agora? Eu falei, olha, agora não, porque tenho que ir no veterinário, pra poder fazer o papel do... da autorização do cachorro que tá podendo viajar, e eu tenho como ir amanhã. Ok, já comprou as passagens, fiz tudo. Quando a gente se viu, né, na hora, não foi nada do que ele tava pensando, isso aqui, do outro, e aí ok, ele se acalmou. Quando foi com uma semana depois, ele chegou com uma mala, tipo, aquelas malazinhas de couro, sabe? Não era uma mala daquelas, de abridas laterais, entendeu? Ele chegou com uma mala, ele falou assim, pega aquela bolsa ali. Aí eu fui, peguei, eu falei, nossa, pesada. Isso, bem novinha, né? Tipo, eu não me lembro quantos anos eu tinha, acho que eu tava com o quê? Acho que eu tava com 20, acho que 23 anos, por aí assim. Não me lembro a data certa. Ele falou assim, abriu, ele olhou pra minha bolsa, que eu sempre andava com uma bolsa grande, ele olhou pra minha bolsa, ele falou assim, cabe. Aí ele foi tirando os bolinhos todinho, ele falou assim, isso aqui é pra você. Eu tinha que fazer um pagamento com esse dinheiro, mas isso aqui é pra você. E me deu 30 mil reais, assim, pra mim, aquela coisa assim, tipo, sabe? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, entendeu? Tô chocado. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Então, esse foi um dos meus maiores cachês que eu já ganhei, assim, trabalhando, entendeu? Como é que é? Mas, pela pessoa que eu sou, entendeu? Também. Sabe o que é o mais louco, Lu? Que apesar de você ter cachês muito grandes, sendo uma acompanhante de luxo, o mesmo tanto que você ganha, você gasta muito fácil também, né? Porque pra se manter, até na Europa, se manter de cirurgia, de tudo, de beleza, de estética, você gasta muito também, né? Sim, sim, gasta muito. E uma das coisas que a gente acaba também gastando mais é pelo simples fato de, tipo, das pessoas, às vezes, quando a gente vai em algum estabelecimento, em algumas lojas, que sabe que a gente é trans, que sabe que a gente trabalha com o Hulk Rosa, não só as trans, mas que, aonde abrange, né? Tipo, de mulheres, homens, tudo, tem aquele certo, tipo assim, vamos tirar um pouco de aproveito, porque elas ganham fácil, tá? Entendendo como é que é? E não é bem assim, não é fácil, entendeu? Só a gente sabe o que a gente passa, tá? Entendendo? Tipo, eu tô nessa vida, trabalho, porque, como eu falei, eu tenho algo, entendeu? Que se eu estivesse no meu salão, não vou falar pra você, da mesma forma que eu estou tendo a oportunidade, né? De, tipo, de estar aqui, sair numa revista, muitas coisas eu acredito que vai acontecer de bom pra mim, né? Porque tudo que a gente planta de bom, a gente colhe de bom, né? Então, no meu trabalho também eu poderia ser muito reconhecida, porque eu trabalho muito bem, entendeu? Como é que é? Eu amo transformar as pessoas, eu mexo com cabelo, eu sou colorista, então, eu amo deixar as pessoas assim, sabe? Me dá um resultado, elas me mandam uma foto, ah, eu quero assim, eu explico e falo, olha, assim é uma outra melanina, assim é um outro cabelo. Faz perdiência, né, meu amor? Isso. Então, quando termina, sempre é mais do que aquilo. Nath, tudo bom? Meu amor, minha gostosa, que me ajudou a fazer esse ban, hein? Chegou aqui sem saber de nada, mas viu que eu estava precisando, foi lá, deu o nome, Samanta também, minha gostosa, a mesma amiga. Eu adoro. Então, então, tipo assim, não vou falar pra você, que no meu trabalho em si, eu não poderia estar sendo reconhecida, ter um nome, entendeu? Como é que é. Sim, porque eu sei a puta profissional que eu sou, tá entendendo? Só que leva tempo, sabe? E eu, tipo assim, eu tenho aquela coisa que eu não nasci de seis meses, né? Não nasci, mas eu acho que eu nasci de seis meses, porque eu gosto das coisas pra ontem, entendeu? Tem que ser do meu jeito, entendeu? Como é que é, eu sou desculpada. Hoje mesmo, pra poder fazer as coisas aqui, sabe? eu ir com o meu amigo, eu falei, não, você é o mesmo filho do meu marido, tá entendendo como é que é? Eu achava que o meu marido não tinha jeito pras coisas, tá entendendo? Tipo assim, pra porra de pereirão, tá entendendo? O pereirão aqui sou eu. Faz tudo. Faço tudo, tá entendendo? Então, tipo assim, não que eles não tenha, né, o jeitinho deles de fazer as coisas, mas é o meu jeito, porque isso foi muito agitada, eu gosto das coisas pra ontem, tá entendendo como é que é? Então ia levar um tempo a mais pra me poder, tipo, ter uma estabilidade financeira, sabe? De, tipo, de eu ter a minha casa própria, porque a primeira vez que eu vim, esse era o meu sonho, sabe? Tipo, de sair do aluguel, entendeu? Então, tipo, eu vim e consegui. Voltei, entendeu como é que é? E, tipo, eu falei, não, eu vou e eu vou conseguir. Tá entendendo? Então, foi isso. E agora eu vou conseguir outras coisas maiores ainda, né? Porque a gente vai crescendo e a gente vai sempre buscando coisas maiores. Muita coisa tem pra vir, lógico, e trabalhando muito sem parar, com certeza. O bom que você tem pra onde correr, porque se você quiser parar de fazer o trabalho como acompanhante, você volta pro salão e se entrega e você joga novamente. Sim, eu não vejo... Se ele trabalhar, você não vai ficar. Sim, eu não vejo a hora disso, entendeu como é que é? Porque, tipo, assim, eu vou falar pra você que eu sou feliz nessa vida, porque eu acho, e eu posso falar por mim como por algumas pessoas também, eu acho que eu vou abranger todo mundo, eu acho que todas as pessoas que trabalham nessa vida não gostam. Sim. Gostam do dinheiro. É uma profissão curta, não é? Isso, gostam do dinheiro, entendeu? Mas, que a gente ama essa vida, não. Entendi. O Lu, você sabe que é uma coisa muito séria, que são os dados que mostram que, pelo menos aqui no Brasil, o Brasil é... O país é onde mais mata transexual no mundo. 13 anos seguidos no topo dessa lista. É uma coisa absurda. A média de vida de uma mulher trans é de 35 anos, que é a metade da média nacional. Isso, de alguma forma, te assusta? eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Isso no Rio, quando eu trabalhava na rua, né? Eu sempre trabalhei perto de mulheres, entendeu? Porque, tipo assim, sempre perto de trans, por ter essa concorrência, entendeu? Como é que é? Às vezes, por um achar que você é, tipo, abusada, ou porque, tipo, não vai com a sua cara, tá entendendo? Como é que é? Eu sempre tive muito isso, né? Tipo, das pessoas, ou gostam de mim de verdade, entendeu? como é que é? Entende o meu jeito, entendeu? Entende que, às vezes, eu realmente sou muito inocente do que eu falo com as coisas, não é por maldade, tá entendendo como é que é? É o meu jeito, e tem pessoas que entendem, tem pessoas que não. Então, eu sempre gostava de trabalhar mais perto das mulheres, não que eu trabalhava como mulher. Nunca gostei de fazer isso. Mas, eu não podia botar uma placa na minha, né? Na minha testa, ou nas minhas costas, falando, ó, eu sou travesti. Até porque, tipo assim, tinha um ponto que era na Barra da Tijuca, na Praça do Ó, então, onde tem o negócio do Ronaldinho, no Papilão, aquele negócio todo. Não foi da minha época. Então, tipo assim, tinha ali onde realmente ficavam as trans, mas eram muitas, entendeu? Como é que é? Então, acabava que a gente chegava no carro, e aí, tipo assim, a gente falava, eu quero essa, aí ficava naquela. Eu? Ela? Tá entendendo como é que é? Então, tinha essas coisinhas que eu não gostava, então, eu gostava de trabalhar sempre mais no meu destacado, no meu cantinho, tá? Entendendo? Eu e essa minha amiga que se chama Larissa, não sei se ela tá aqui, não vi ainda, que hoje ela é enfermeira, hoje ela trabalha no Copa Dó, né? Tipo assim, teve uma virada de vida, assim, babado. Que legal. Tá entendendo? E é muito bem aceita, como também tem seus preconceitos, também, dependendo do trabalho. Mas, enfim. Então, o que que aconteceu? Com o homem, eu não tava legal, não tava legal, tipo, eu tava um pouco enjoada, não sei se era por conta dos hormônios, se era realmente por conta do, do, de em si, de eu ter, de eu ter graxite, tá entendendo como é que é. Tava, tava vomitando, eu falei, não, pedi uma carona. Tava com dinheiro, mas eu falei, não, vou pedir uma carona, né? Sempre tem muito táxi. Aí tá, peguei um táxi, aí o cara falou, ah, mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo? Eu falei, olha, hoje não, mas outra vez eu posso fazer, porque eu tô muito mal, eu tô isso, eu tô aquilo, outro. Isso, subiu um outro carro atrás, ele falou, ok, tudo bem, então eu vou te levar. Aí eu falei, tudo bem, mas eu não vou fazer nada, ok? Ele falou, ok. E isso, um carro atrás, assim que eu entrei, um carro atrás piscando, pra tipo assim, me querendo, né? Pra poder falar comigo, ele não tava entrando no táxi. E aí eu fui, quando chegou mais na frente, assim que ele já foi saindo no carro, o táxi, que eu tinha entrado, não dei atenção pro outro. Quando eu entrei, ele já pegou a mão dele, tipo, a minha mão já botou no órgão dele. Eu falei, não, eu falei pra você que eu não ia fazer nada, que eu estou mal, isso, aquilo, outro. Eu falei, não, me deixa aqui na frente. Aí eu fui, fiquei lá na frente, num ponto onde eu sempre ficava, que eu tinha descido, um pouquinho mais pra trás, pra poder pegar o pé das meninas, entendeu? Como é que eu ia poder pegar, pra poder ir embora. E esse carro tava vindo atrás, ele falou, o que foi que houve? Eu falei, não, eu não tô legal, tô isso, tô aquilo, outro, e aconteceu isso, eu pedi uma carona. Ele falou assim, tá, mas eu quero falar com você, eu quero falar com você, isso, aquilo, outro. Eu falei, então, mas eu não tô legal, eu não tô bem. Aí ele falou, nem se eu te pagar, tipo assim, eu vou te pagar, quanto você quer, aquilo. Eu falei, não. Aí ele me falou, valor X, eu falei, peraí, isso, uma carona, não tô vomitando, mas eu vou tentar, né? Entrei, fui. Daí ele começou a perguntar a mim, tipo, assim eu percebi, já que ele já tinha pegado o caminho diferente, né? Que eu morava no bairro de Fátima, eu nunca tinha... Ele tava indo pra casa, ou vocês... Não, eu tava indo pra poder parar em qualquer lugar, entendeu? Como é que é perto da minha casa, que dessa poder fazer o almozinho do carro ali mesmo, entendeu? Como é que é que geralmente era sempre no carro, ou então, nos hotéis, e com quem eu tava indo, eu já tava... Eu queria ir pra casa mesmo, então ia ser em algum lugar no carro. Gente, o cara começou a me levar pra um caminho esquisito pelo concorvado, falou que já ia sair lá em Laranjeiras, de Laranjeiras ia sair no bairro de Fátima, e eu realmente já tinha passado pra esse lugar, mas só que não vindo da Barra da Dijuca, né? Pelo lugar que ele veio. E ele começou a fazer um monte de perguntas a mim. Um monte de perguntas. Ah, você... Mas você tem filho? Aí eu... Oi? Tipo assim, já fiquei naquela assim, assustada, né? E ele de terno e gravata, viu? Tipo assim, de terno e gravata. Aí eu falei, não, até porque eu sou uma mulher trans. Eu sou travesti, falei assim pra ele na época. Eu não falei mulher trans, eu falei, sou travesti. Aí ele começou, tipo assim, deu aquele sorriso sarcástico, olhou pra mim assim, tipo, deu um sorrisinho e falou assim, tipo, não, tá brincando. Sabe quando você fala assim, aquela coisa assim, que você escuta, entendeu? Mas não foi uma coisa que saiu assim, da palavra assim, alto, tá entendendo como é que é? Ele rindo e falou isso. Eu falei, não, não tô brincando, eu tô falando a verdade pra você. Aí ele falou assim, eu falei, você quer ver? Aí ele falou, não, não, não. Ok, tudo bem. Quando chegou lá no concorvado, ele parou o carro, falou assim, desce, pegou a pistola dele e falou assim, desce. Desse jeito. Eu falei, o que é que você quer? Tipo, não tenho nada, só tenho minha bolsa aqui. Ele falou assim, porque você, você não deveria existir, porque travesti é lixo, e isso aqui no outro, e começou a falar as coisas, entendeu como é que é? E tipo, na época usava um tic-tac, e aí tipo, aqueles broxinhos, né? E ele pegava a arma dele e fazia assim, com a ponta, não era coronhada, ele fazia assim com a ponta. Falava que ia me matar, que tipo assim, que minha família, minha família não ia me encontrar, até porque ele ia me matar ali na ribanceira, e tinha aquelas árvores, porque é muito alto, né? Tipo assim, você não merece que ninguém ache o seu corpo, entendeu? Então tipo assim, e começou a me, a tipo, me barbarizar de tudo que era fórmula. Ameaçando muito sério, né? E não, eu achava realmente que tipo assim, eu falei, não, não vou sair daqui viva, entendeu? Quando ele tipo assim, que ele realmente, quando ele mandou me afastar, entendeu? Que ele pegou a minha bolsa, jogou, né? Perto de mim, e tipo assim, mandou me afastar, e foi indo pra perto do carro, pra parte onde tipo assim, ele ia pegar o carro e já ia sair, eu falei, não, vai ser agora, entendeu? Ele vai atirar, né? É, aí eu falei, não, eu falei, já que eu vou morrer, eu vou falar o que eu quero falar. Eu falei, então atira, seu fila da puta, já que você tem coragem, atira. E foi indo pra cima dele. E fui indo, e fui indo, e fui indo, entendeu como é que é? Não pedi por Deus, entendeu? Porque geralmente, essas pessoas são psicopatas, a minha vontade era essa, tá entendendo? Mas se eu tivesse falado ali, Deus, ele tinha tirado. Porque era uma pessoa que estava demoniada, tá entendendo como é que é? Então a palavra X ali pra ele ia ser isso, entendeu? Tipo assim, é Deus? Então toma ali, tá entendendo como é que é? Então a minha ação no momento, foi tipo assim, distinguar ele de tudo que era nome, de tudo. Aí ele falou assim, parou, abaixou a arma, aí ele botou a mão assim, na parte do carro, e falou assim, realmente, se eu te der um tiro aqui, teu sofrimento vai acabar. Entendeu? Então, você tem muito o que sofrer ainda. Nossa. Sabe? Então tipo assim, foi muito chocante aquilo ali pra mim, tá entendendo como é que é? Isso você tinha quantos anos, Luísa? Isso já foi, já eu tinha mais ou menos, acho que uns 23 anos, entendeu? Como é que foi mais ou menos, nessa época já, que eu ganhei esse dinheiro, esse tipo de coisa, tá entendendo? Você acha que desse acontecimento, que foi seríssimo, né? Que praticamente você quase foi assassinada, você ficou mais esperta? Assim, esperta, eu fiquei, fiquei um pouco com medo também, né? Tipo, passei um tempo sem querer ir trabalhar, mas precisava, entendeu? E eu falei, gente, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que ir, tá entendendo como é que é? Tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar a vida, e daí é isso daí. E é uma das matérias que eu também saí, que eu falei, que foi uma das coisas que, tipo assim, a minha mãe, a minha mãe falou pra mim, tipo, você não vai passar dos seus 24 anos de idade, entendeu? Como é que é, sabe? Por conta, tipo, da vida que eu queria levar, entendeu? Mas não era pela vida em si, de eu ser uma trans, entendeu? Como é que é. Até porque, tipo, a mãe da gente não tá preparada pra aquilo dali, de, tipo assim, saber que você tem um filho, entendeu? De uma hora pra outra tem uma filha, né? E, tipo, e ver alguém aprendejar ela, entendeu? Como é que é. Ver alguém falar alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, então tinha essa coisa também, por isso que ela falou isso pra mim. Não que, tipo, ah, ela não me ama, não me quer, tá entendendo? É o medo, né? O medo, tá entendendo? Sabe? Então, tipo assim, é muitas coisas que a gente passa, entendeu? Mas tô aqui até hoje. Ô Lu, deixa eu te falar uma coisa, você tá com 28 anos, graças a Deus, apesar de ter muitas experiências negativas, pelo trabalho que você se submeteu a fazer, ainda bem que você tá aqui, ainda bem que você superou isso tudo, ainda bem que você tá morando em Paris, ganhando seu dinheiro, tá bem, tá bonita, tá gostosa. Sim. E eu desejo pra você que isso siga bem nessa forma, da forma que você achar melhor, torço por você, desejo sucesso. Eu quero, eu tô terminando porque eu tô de olho no relógio, daqui a pouco cai a nossa live. Eu quero te agradecer muito por você contar a sua história, tá aqui com a gente, foi uma satisfação grande te receber, tá bom? Meu amor, eu que agradeço, tá? Pelo esse convite maravilhoso, realmente tô muito, muito contente, muito feliz, viu? E vai ter mais, eu sei que vai ter mais, mais Bafuri, vai ter mais chiquitão. Aguardamos mais revistas e mais ensaios. Isso, entendeu? E o ensaio vai ser por agora, por esses dias, tá? Então, vai ser por agora. E quantos babados que puderem ser divulgados, que aí eu divulgo aqui no perfil pros meninos também ficarem ligados. Assim que já sair uma falinha, entendeu como é que é, já a primeira pessoa vai ser você. Vamos, eu quero ver todos os Bafuri. Isso. E o outro próximo ensaio vai ser novamente na rua. Não esse agora, tá? Entendi. Mas o outro que tá vindo ainda, que já tá planejado, né? Já vai ser também um outro ponto turístico daqui da França, entendeu? E vai ser uma coisa realmente, tipo assim, babado, babado. Eu não vou falar o que vai ser, porque já pegaram a minha ideia, tá entendendo? Luísa, você é o ponto turístico da França, você não tá entendendo. Então. Então, não quero falar muito, porque já pegaram a minha ideia, tá entendendo? Entendi. Só que aí essa ideia, eu vou duplicar ela. Entendeu? Então vai ser uma coisa assim, tipo, sabe? Uma coisa lá de cima com a coisa lá de baixo. Então, é o que eu deixo. Tá entendendo? Perfeita. Meu amor, muito obrigado. Sucesso sempre, tá? Meu amor, já estou aqui. Sim, sim, sim. Viu? Beijo, beijo, beijo pra todo mundo que tá aqui, que me assistiu, viu? e que vá lá depois no YouTube e olha esse vídeo que ficou maravilhoso, tá? Arrasando. E é isso. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Todo mundo que assistiu, muito obrigado. Obrigado.